Tengo duas excusas em minha mente para recortar meu dia e a minha casa voltar são um par de mágicas princesas com pijamas e com trenças que jogam a ser mamã e já se han dado conta que sou débil e com só uma sonrisa podem tudo conseguir de meu coração se han voltado eles e me alegra na existência com só em elas pensar entre a gimnasia e a tare vão crescendo muito depressa ai, ai, ai mas quisiera de tener Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levarão Um pedaço de minha vida que jamais regressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensinar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração São como um jardim em primavera que se viste cada dia de beleza e esplendor São como palomas mensajeras que o Senhor mandou do céu Para falar-lhes de sua amor Entre gimnasia e na tarea Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levarão um pedaço de minha vida que jamais regressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensinar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração Ai, ai, ai Las quisiera de tener Las quisiera de tener